O item 30, processo 48.536.86.2012.28. Declaração de Estudade Pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da empresa Energia Potiguar, geradora eólica S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da L.T. Caixar, União 200, na tensão nominal de 69KV, localizado no estado do Rio Grande do Norte. Diretor, relator, doutor André Pitoni. Senhoras e diretores, trata-se de um pleito da Energia Potiguar, geradora eólica? de Declaração de Utilidade Pública para fins de servidão administrativa das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Caixara, União dos Ventos. Linha de transmissão essa que tem a tensão de 69KV e está localizada no município de Pedra Grande, no estado do Rio Grande do Norte. E essa linha de transmissão que estamos avaliando aqui a servidão, ela tem uma extensão de 7,65 km. Observo que a área técnica responsável, a SCT, fez análise do assunto e, por meio da nota técnica 83-2013, de 27 de fevereiro, declarou a aderência do pleito e a fundamentação com os termos da Resolução 279, de 2007. Nesse sentido, passo à leitura do dispositivo. A Procuradoria já se manifestou sobre pleitos de declaração de utilidade pública. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.00.36.86.2012, de 28, voto pela aprovação de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de que sejam declaradas de utilidade pública para fingir servidão administrativo em favor da energia potiguar, as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Caissara-União dos Ventos, na tensão nominal de 69KV, localizado no município de Pedra Grande, estado do Rio Grande do Norte, e que a faixa de servidão é de 15 metros de largura. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A diretoria decidiu, então, declarar de utilidade pública para fingir a função de servidão administrativa em favor da energia potiguar geradora eólica S.A., as áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Caissara-União dos Ventos, no estado do Rio Grande do Norte. Obrigado.